salve família está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e família dá uma olhada no projetinho que eu vou trazer aqui para vocês diretamente que de boa esperança santaninha e família você está doido primeiro santana aqui então bora lá família acompanha esse vídeo já deixe seu like se inscreve no canal e bora para o vídeo e aí 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 E aí